salve galera pavão drones na área é meus amigos o dia estava nublado meio cinza mas resolveu apontar este belo sol no fim da tarde hoje que é sábado de aleluia iluminar este mundo maravilhoso e deus nos deu e o vídeo vocês devem estar assistindo né no domingo de páscoa então já quero aproveitar uma feliz páscoa para todos vocês o nosso bondoso deus amou tanto este mundo e a cada um de nós que deu o seu filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a sexta-feira da paixão ele morreu por nós a terra tremeu ficou escuro mas no domingo de manhã a luz raiou pois ele ressuscitou e todo aquele que nele crê será salvo o nome de jesus tem poder e feliz páscoa a todos vocês meus amigos bora de voo hoje não vou contar para vocês qual é o drone que eu estou filmando não é mas olha ó o sensor e já revelei é qual que pode ser né mas o sensor já me bloqueou naquele lugar ali hein tô gravando aí a 2.7 k a 60 fps FPS pode ser o Mavic Air 2 pode ser o Evo 2 né todos os dois tem sensores são esses os drones que eu tenho né meus amigos vamos fazer aquele voozinho exploratório eu queria ali para mata mas eu tô vendo ali acho que uma ou duas pessoas ali e no meio da represa nessa trilha aí o que que eles estão fazendo aí a caminhando capinando Ah não parece tá com uma tarrafa na mão parece que tá pescando né Olá galera é um rapaz uma menina eu tô filmando eles e eles parece que estão me filmando ali com o celular eu vi o celular apontado para mim né ó rapaz o homem aí sabe tacar tarrafa e agora eu quero ver se tem peixe nesse nessa nessa represa aí né Será que tem peixe galera aqui vai passar vergonha e será que vai sair aí um uma manada de peixe aí ou vai sair vazio é ele tá puxando muito fácil ali né vamos ver que vai sair ali eu tô assim meio dando um lado meio outro assim né sei lá lá né vai que eles tá com a pedra no drone aí se cair aqui a água né meu peixe é meu peixe peixe pescando peixe vamos dar uma chegadinha esse aqui não pescou nada Ah não galera lá ó na primeira tarrafada já foi um ó aqui é tipo pesca e pague né ó você pega o peixe depois você solta né mas que é é só para para a zoação e a menina tá que tá filmando lá galera tá filmando tá filmando e ainda outra tá rafado ó opa rapaz agora eu tomei um susto e falei rapaz essa tarrafa ia vim para cima de mim aqui meu pai do céu galera quase que a tarrafa pega no drone hein tá maluco vamos embora né né meus amigos galera esses dois aí eu conheço tá é o Yarlis é meu primo e a namorada dele quero aqui é convidar vocês eles a pouco tempo vou dar um zoomzinho aqui para ver mas passou um negócio aqui na tela sei lá falar galera ó não primeiro antes de falar deixa eu ver os peixe ó um opa dois rapaz essa segunda tarrafada já foi melhor hein tem mais tem mais tem mais um lá hein e mais um lá lá mais um galera é tá trem hein três peixe aí só na tarrafinha assim ó só de bobeira hein aí é mais fácil que anzal né olha top show hein Olá top show quase tomei uma tarrafada quase foi quatro né com drone aí junto também né mas galerinha como eu tava falando para vocês aí é meu primo e a namorada dele eles tem um canal no YouTube o nome do canal deles ali chama casal fish eu acho que é assim que se pronuncia né eles abriram aí este canal há pouco tempo né assim sei lá uns dois meses três meses tem que olhar lá já tem bastante vídeos né ó o fiozinho então peço aqui para vocês vocês que gostam aí de mexer com pescaria né tem umas dicas aí de pescagem ver várias pescagem aí com vários tipos de peixe diferente que eles têm aí nessa represa em outros lugares aqui de Vila Pavão né nos rios se inscreva no canal deles chama casal vixi vou deixar o link do canal deles aqui na descrição sei que vocês são meus amigos sei que vocês gostam de pescaria vai lá se inscreva no canal aí para dar aquela força não custa nada é só e aqui na descrição tem o link do canal deles vocês se inscreve no canal deles fala ó vim lá do Pavão Drones estamos escrita aí junto com vocês beleza meus amigos e você que não é inscrito aqui no canal Pavão Drones já aproveite e se inscreva também entendeu que aqui nós não pesca não mas nós filma pescando vocês viu aí né e quase leva uma tarrafada ainda né é meus amigos o drone ali passou por apuros não sei se ele fez por querer mas parece que a tarrafa já vim para cima do drone hein tá maluco agora vamos fazer aquele voozinho que eu queria fazer né como falei para vocês vocês aí que não sabe qual drone que é né se é o médio que é dois ou se é o evo dois coloca aí no comentário Pavão eu acho que é esse daqui Olá a sombrinha dele lá lá na e não sei se dá para identificar né porque pela sombra assim né Será tem cara aí que é esperto né sei lá né tô gravando aqui em 2.7k 60fps todos os dois grava nesta qualidade pavão porque você gosta de gravar em 60fps que a imagem fica mais fluida certo para você faz um movimento girando algo do tipo é a a imagem fica melhor tá tudo no modo natural não tô usando filtro nada disso agora vamos fazer um voo aqui exploratório aumentar dentro dessa mata aí pessoal fica assim meio com medo né pavão como é que você entra dentro dessas matas e se o drone cair é se o drone cair galera aí nem tarrafa pega ele aí tenta aí porque a mata é fechada mas nós entra assim mesmo se você tiver aí um Mavic Air 2 um evo 2 um mini 2 um filme x8 e o novo filme mini que tá para sair aí galera e eles podem aí ó entrar tranquilo olha para a telinha ali do celular ali ó olha o tamanho uma árvore a outra aqui é mais ou mais ou menos 10 metros o drone no máximo tem 50 centímetros assim né junto com as hélice passa que é uma beleza tranquilo negócio é você ir treinando pavão como é que você tá fazendo aí sem modo no modo sim no modo normal abaixa a velocidade não meus amigos é simples e eu simplesmente vou aqui no dedo devagarzinho controlando e com muita calma muita cautela lembrando sempre de manter o gimbal sempre na posição zero olhando para frente já expliquei isso em outros vídeos do canal aqui né esta importância você faz o seu voo normal né e você vê que não tem muitos obstáculos né é super tranquilo galera não sei se eu falei para vocês não sei se vocês estão sabendo o filme mini finalmente foi lançado já tem um vídeo no meu canal vou deixar um card aparecendo aqui em cima para vocês ver confere é um concorrente aí ao mini 2 será que é a altura do mini 2 não sei o meu já encomentei vai chegar logo logo aí vai tá em minhas mãos vamos botar esse bichinho para fazer voos cabulosos aqui para mostrar se ele é bom ou não mais barato ele é e tá numa promoção na bangu de lá e você pode aí se você for sorteado pagar só 1800 mesmo com esse dólar quase seis conto é uma ótima oportunidade valeu meus amigos então fica aí a dica se inscreva lá no canal do meu primo o casal fish lá ele e de sua seu namorada curta aí as pescarias as dicas de pesca que ele vai dar lá para vocês e também se você não é inscrito aqui no canal pavão drones se inscreva aqui no canal pavão drones venha fazer parte dessa grande família aqui conhecendo os novos drones e novos lugares e voos legais né como hoje aí o drone que quase foi tarrafado momento de apreensão né meus amigos valeu dá aquele like aí e até o próximo vídeo aqui do canal pavão drones valeu meus amigos Feliz Páscoa a todos vocês